No capítulo de quarta-feira de Elas por Elas, após Pedro chegar de viagem e procurar Thaís, o irmão de Natália vai surpreender a modelo, e afirma que a ama e assumirá o seu filho, e os dois reatam o namoro. Enquanto isso o pilantra do Edu sofre ao ver Érica no hospital, e promete a Renê que mudará seu comportamento. Mas será que alguém acredita nesta mudança? Mário fofoca que está se superando nas investigações, revela a Lara que descobriu outras amantes de Átila. Na universidade, Carol incentiva Natália a fazer uma exposição com suas fotos. Isis fica arrasada e sofre muito ao perder um cão na ONG, e Sérgio a conforta. Eugênia apresenta Márcia, como Suzana para Vicky, e as duas se entendem, sem a jovem saber que a mãe que ela não conhece está tão próxima. Aramis, arrasado com o término de seu namoro com Ieda, toma uma difícil decisão e pede demissão do escritório. Danilo, comparsa de Miriam, tenta convencer ela a se afastar de Sérgio, mas a falsa enfermeira é muito gananciosa e quer mais dinheiro. Durante a audiência do divórcio, Helena apresenta uma prova contra Jonas, que fica chocado com as acusações e sabe que a ex-mulher armou contra ele. E assim termina o capítulo, para receber os resumos, inscreva-se no canal.